Fala, fala pessoal! Eu sou o Cicero Ítono, contador e investidor e vamos aqui para mais um super tutorial para vocês de ajustes de carteira. E o vídeo de hoje é como ajustar a sua carteira para vocês que tinham ações do Banco Inter, visto que ela fez aí essa mudança, né? Transferiu-se da B3 e foi para Nasdaq, ok? Então tem todo um processo de ajuste aí da sua carteira, cálculo do preço médio, depende de quais ativos você tinha, se tinha ações preferenciais, ordinárias ou mesmo as Unix, beleza? Então fica comigo aqui nessa bagaça, preparei também uma super planilha para vocês aí, só para vocês fazerem esse cálculo de forma mais fácil e forma mais assertiva e sem muita dor de cabeça, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você fazer o download dessa planilha. Mas antes de tudo aqui, lógico, não posso deixar de pedir. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, marque aí também nos comentários aí os seus colegas que são investidores que também investem aí nas ações do Banco Inter e também curta esse vídeo e compartilhe com todos aí, fechado? E claro, você que quer ter mais dicas aí sobre a contabilidade, sobre a tributação aplicada aos seus investimentos, siga-nos também lá no Instagram, nosso Instagram é arroba Cicero Ito. Sem mais delongas, vamos aqui para então ao nosso conteúdo do vídeo. Primeiro, vamos entender como funcionou essa parte dessa conversão. Porque o investidor que possuía ações do Banco Inter, ele poderia optar pelo Cash Out, que era, como diz assim, o saque, né? Recebeu o valor das suas ações, ok? Mas os investidores que optaram por essa opção, acabaram que teve um rateio, porque muitos investidores optaram, né? Então, pode ser que você tenha recebido uma parte em dinheiro, né? Desse Cash Out, ou então, e também uma parte em BDRs, ok? Que é a IN-NBR31, beleza? Então, como que a gente vai chegar ao cálculo do preço médio? É isso que eu vou ensinar para vocês aqui. Mas primeiro, vamos ver aqui os detalhes. Bom, a opção pelo Cash Out deu o valor de R$38,70. O que equivale a R$6,45 por ações preferenciais ou ordinárias, ou R$19,35 por UNITs, ok? Então, se você tinha UNITs, você recebeu R$19,35. Lógico que teve aí um ajuste aí pelo CDI, e recebeu uma mixaria a mais ainda, beleza? E se você tinha ações ordinárias ou preferenciais, você recebeu o equivalente a R$6,45 por ação, beleza? E você que recebeu as BDRs, como que ficou essa proporção? A proporção ficou o seguinte, para cada seis ações ordinárias ou preferenciais, você recebeu uma BDR da IN-BR31. E se você tinha ações, as UNITs do Banco Inter, a cada duas UNITs, você recebeu uma BDR, porque cada UNITs do Banco Inter tem três ações, né? Faz o agrupamento de três ações, beleza? Então, ficou dessa maneira. Ah, Cícero, então como que eu vou fazer esse ajuste? Eu vou já trazer a planilha e vou mostrar para vocês que vai ser simples fazer esse ajuste, beleza? Mas antes de fazer esse cálculo, algumas observações no que tange aí a sua declaração de imposto de renda. Muita gente me perguntou no Instagram sobre isso. Ah, Cícero, eu tinha as ações, eu tenho as ações Banco Inter desde 2019, desde não sei das quantas, já faz tempo que eu tenho as ações e venho declarando anualmente no meu imposto de renda e agora fez essa macacada aí, essa transferência de ativos para a Nasdaq. Como é que eu vou fazer esse ajuste no meu imposto de renda? Bom, isso não tem segredo nenhum, é muito simples de ser feito. Se você converteu as suas ações, deixa eu fechar isso aqui, se você converteu as suas ações em BDRs, aí você vai calcular ali o seu preço médio e tal, bem direitinho, a quantidade de ações que você recebeu e quando você for fazer a declaração, não tem aquele lançamento que vai ter lá, que você importar a declaração do ano anterior, vai ter lá o lançamento onde você informou a posição no ano de 2021, em dezembro de 2021. Esse lançamento você vai deixar do jeito que está, o saldo lá, 31 de 12 de 2022, você vai deixar em branco, beleza? Não vai colocar nada ali. E vai fazer um novo lançamento, claro, colocando aí o código, o grupo e o código das BDRs, que agora não é mais ações, agora são BDRs e você possui em carteira. Isso se você está com as BDRs. Ah, Cícero, então faz um novo lançamento, coloca ali a altinha, sei lá, estou agora em 31 de dezembro de 2022, você possuía 100 BDRs da INBR 31 ao preço médio de R$20, por exemplo. Isso é uma hipótese aqui, R$20, aí 100 ações a R$20, dá R$2.000, aí na situação em 31 de 12 de 2022, você coloca ali R$2.000, que é a sua posição. E se você vendeu esses ativos no decorrer do ano e não tem nenhuma BDR, não tem nenhuma estoque do Banco Inter, aí é só você deixar somente aquele lançamento do Banco Inter que você fez no ano passado, também zerado, na situação em 31 de 12 de 2021, e você vai informar aí o lucro ou prejuízo dessa venda, no caso de BDRs, lá na aba Renda Variável, porque venda de BDRs não tem isenção de imposto de renda. Então, só isso. Ah, e os rendimentos que eu recebi do Banco Inter, agora que foi transformado e tal, os rendimentos que você já recebeu no ano 2022, algum JCP, por exemplo, alguma coisa, se tiver, eu não sei se tem, mas se tiver, você vai declarar normalmente, lá na aba isentos e rendimentos de isentos não tributados, os dividendos, e lá na aba rendimentos do direito de tributação exclusiva, os JCP, o mesmo CNPJ que já era do Banco Inter anteriormente, ok? Porque a conversão só começou a ter vigência a partir da data que, de fato, foi feita essa transferência para a Nasdaq. Fechado? Então, beleza. Então, essas observações no que tange aí a sua declaração de imposto de renda, para vocês ficarem atentos aí para não fazer coisa errada aí no seu IRPF. Agora vamos o seguinte aqui, vou aqui abrir a planilha para vocês, e vamos fazer esse cálculo, esse ajuste aí de como ficaria as suas ações, pegamos aqui alguns exemplos. Temos aqui duas situações, aquele investidor que possui ações somente de ações ordinárias ou preferenciais, por exemplo, e tinha aquele investidor que, além das ações ordinárias, também tinha as ONIS, né? Que compra aí dois tipos de ações diferentes da mesma empresa. Tem, esses investidores fazem isso. Então vamos lá. Primeira situação. Vamos supor que você tinha aqui 300 ações da BID 4 ao preço médio de R$4,50. A proporção a cada uma ação BID 3 ou BID 4 equivalia a 0,16, uns quebrados aqui de INBR 31. Ou, a cada seis ações, BID 3 e BID 4 representa uma BDR INBR 31. Então, se ele tinha 300 ações ao preço médio de R$4,50, após essa conversão, ele ficou com 50 ações ao preço médio de R$27. Perceba, R$1.350 era o valor que ele tinha investido, R$1.350 é o valor atual, não alterou em nada. Tranquilo? Ah, Cícero, mas ele não tinha, eu não tinha ações ordinárias, eu tinha UNITs. Então, vamos colocar aqui que você tinha 100 ações UNITs ao preço médio de R$20,00, por exemplo. Então, você tinha 100 ações do BID 11, após essa conversão, você ficou com 50 ações ao preço médio de R$40,00. Novamente, R$2.000, o valor total inicial, que era antes da conversão, R$2.000. O patrimônio não alterou. Mudou aqui o código de negociação, a quantidade e o preço médio, mas o valor investido é o mesmo. Ah, Cícero, mas eu sou aquele cara que gosta de complicar a minha vida e eu tinha ações preferenciais e tinha também as UNITs do Banco Inter. Ah, porque eu tinha preferenciais, aí convertei uma parte e outra eu fiquei em carteira e tal, não sei o quê. Beleza, não importa o motivo. Então, você tinha aqui 300 ações a R$4,50. Preferenciais. Então, após essa conversão, você ficou com 100 ações ao preço médio de R$33,50. Mais uma vez, R$3.350,00, valor total investido inicial, R$3.350,00, o valor total após essa conversão. Ah, Cícero, e eu que optei em converter minhas BDRs em estoques lá na Nasdaq, eu tinha conta lá na Passfolio, tinha conta na Eve, na Interactive Brox, ou no próprio Banco Inter, que já tem essa conta global, e eu fiz essa conversão. Como é que vai ficar isso aí? Ficou a mesma coisa. A única diferença é que aqui o código, né, deixa eu abrir aqui, o código de negociação da Nasdaq é o, o valor é o código, cadê, I-N-T-R, ok? Esse é o código. Uma observação no que tange essa conversão de BDR para estoques é a questão da data da conversão do dólar, né? Eu peguei por data, a data aqui, base, né, a data do dia 22, foi quando iniciou o processo de conversão. Então, se você fez a conversão no dia 22 do 6, você pega a cotação do dólar no dia 22 do 6 para fazer essa conversão do real para dólar, porque já que está lá no exterior, então lá é cotado em dólar, beleza? Eu estou utilizando, estou utilizando esse parâmetro, né, para conversão, porque tem que ter a cotação do dólar para quando você for vender, se caso você vender acima de 35 mil, preencher o Gcap, ter todas as informações para preencher corretamente, fechado? E se você optou pela conversão também em estoques, na declaração de imposto de renda, se você possuir essas estoques em 31 de dezembro de 2022, você vai informar lá como ações normalmente, só que a localização não será mais Brasil, a localização será Estados Unidos da América, beleza? Porque já está lá na NASB, as BDRs, localização Brasil, as estoques, localização Estados Unidos, fechado? Pessoal, então, espero que tenham compreendido aqui o nosso vídeo, essa conversão de como deve ser feito aí, e as observações no que tange aí a sua declaração de imposto de renda, do mais, se inscreva novamente aqui, né, peço novamente, se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e também compartilha esse vídeo aí com seus colegas que são investidores e que possuíam ações do Banco Inter, para não se enrolar no seu IRPF, ok? Siga-nos também lá no Instagram, nosso Instagram é arroba ciceritron, e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!